Música 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 Calma, Lu Música 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 5 de frente, fora o show Música 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 ¿Qué pare eso? Música 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 Você vê no rapaz de cinza ali, ó, o Uber do Mike, vamos rolar os dois mais. E são dois dos três mais fortes do Brasil, só faltam realmente o Bahia do Futebolado e os jogadores. Nossa senhora, já vai na mexida que ele viu, não deu sorte naquele 10 colado. E agora vai pichando, ele tá pichando assim, quer ver? O Neto foi no seu gracioso aqui na tabela, ele parou na cara daquele 10 ali, aquele 10 não cai. Não acredito não. Que bola linda demais do Filipinho. Confia, não, em frente é posição. Tá maluco, Filipinho. Não, por aí não, acho que não. Por aqui mesmo. É, jogado esquisitíssimo do Filipinho, do Maico aliás, pra cima do Filipinho, me colocando na cara e mexendo nesse 15. É, as duas opções ali estavam excelentes e vai roxar e vai empatar esse jogo com o Filipinho. Que diabo! O Teixeira de Freitas foi pra dentro, ele tá mexendo no ar e descrachou demais agora o Maico. O Teixeira pode pagar por isso. Se o Filipinho matar essa bola vai ficar cozidinha. Que bola do Filipinho pra passar na frente agora. Tinha aqui pra cima do Maico e do Bolinho, o quê? Mataria a solta desse Filipinho. Vai só na defesa do Filipinho, chega só encostando nessa bola 11. 11. Repicou um pouco na sete e o Maico também dá pra ir pra dentro essa mesa. Aceita muita coisa pra gente. Coisa maluco. É, o Maico foi matando e mexendo. Segunda chance de mexer o Maico. Bom, esse Maico tá bom, gente. Olha o Gracil. Meu Deus! Que perfeição! Passou um pouquinho. O Maico vai na última pina possível. Nossa Senhora! Um abraço no salão embaçado. Enormes com esses discos na roda de senhor. Apesar da pouca idade, ele tá brincando com os 25. Se eu não me engano, e o Maico tá com seus 27 aí pra vim lá. É, aí mata a sua facilidade. Parece que tá passando manteiguinha no pão. Simplesmente que as bolas vão deslizando pra tentar caçar. E a bola vai matar e colocar na cara desse oito. Tem dois oito assim. Tem dois oito na mesa. Mata o oito e prepara o oito. Só aqui você vê dois oito numa mesa só. E vai de fino o Maico no pão. Olha só. E olha o Maico! O que é isso, Maico? E joguei empate. Jogo totalmente imprevisível. Totalmente imprevisível um jogo desse. E nem essa bola seis aqui. Nessa bola seis não, né? A rosa é a seis no mesão. Essa aqui deve ser a bola cinco. E agora, Maico? Será que o Maico puxando no fim? Vai deslizando no meio? Nossa, não é difícil. Nem vai. Fui pra dentro dessa bola. Mataria pura. Ó, a senhora preparou pro meio mesmo. Pode abrir o outro e vende de novo o Maico, hein? Que isso? Maico de terceira? Será que vai aguentar muito mais tempo, Felipinho? Essa das wasa взutada. Hum. Oi! 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 Pode ir embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Michael não está na frente, ele fica bem displicente no jogo e aí ele começa a cometer essas loucuras e aí o adversário ganha força. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora é a hora do Michael de trancar uma parada por sete seguidas. Seis seguidos do clube. Não sei se é quinze ou sete, porque eles não estão seguindo a lógica, mas é o coração ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, moleque. Vamos lá. Olha o Michael, o assassino de Pelotas que ele vinha, vai passar na frente de novo o Michael. O Michael vai pra dentro dessa bola nova, que nem sabia. Primeira do dia! Primeira do dia! Realmente também não permite, mas ninguém vê ninguém matando essa bola, só não é saber. Morreu desse cara, velho! Esquerdinho passou? Pois é, desacerto eu não mato a todos. Enlouqueceu! É! É, a gente tá levando o padre do suicídio, né, meu senhor? Porque o suicídio não dá em nada, mas o suicídio dá pele. É, muita preparação. O Felipinho tranca mais uma belinha, vai fazer. É, muita preparação. É, mais um. 30 a 26 de partida. Um forte abraço pra todos os fãs aí que tá ao vivo. Todas as pessoas aí de todo o Brasil. Parabenizar o Michael aí também, é o grande jogador. Mata muito, viu, galera? A gente tem amizade entre eu e ele, tem demais só no jogo, que é igualidade, com certeza. Um abraço pra todos aí, parabéns. Tchau, tchau.